Quem que é esse aí? Tietchan Você vai comer agora? Vai O que você vai comer? Já foi no colo do Tietchan 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 Mey, como é essebuilding? Preei Ela trabalhou antes de abrir a porta, ela cantou a campanha, e depois de abrir a porta. A bloquinha da campanha e abrir a porta. O pai não usa mais óculos? Não usa mais óculos? Fraco? Tem que usar, né, mãe? O que fazer? Não tem óculos? Eu lavava a caixa, então aquele líquido estragou. Estranho. Mas é forte? Não. Música O que? Ok! Ok! Let's cut the make-up! Yeah! Let's cut it! Yeah! I'm gonna cut this! I'm gonna cut this! I'm gonna cut this! Uma, duas, três. Eu tenho uma praça. Essa é a papo e sim. E não se vê. Me chupar a tabra que é chão. E qual que é a cor? Tá bom. Está aí! Está tudo! A pessoa chega. Tânia, tem alguma coisa a falar lá? Pessoal do Brasil? Cheguei! Fala, tem alguma coisa? Eu cheguei! Manda lembrar. Manda lembrar. Mãe. Adeus. Seguei. Mãe, mamãe, mamãe! Nada para falar. Isso ali tem um filho. Você sabia, né? Nélcio também. Nélcio falou. Você fala com o Nélcio? Tem que guardar? Fala. Sempre ali. Ah, não precisa ver. Isso aqui é para a comida em cima. O quê? Isso aqui é... Mãe, dá um beijo na Dichão. Você gostou da Dichão? Estou bem, Dichão. Nelcio. Nelcio. Pessoal do Brasil. Apessoal do Brasil. Apessoal do Brasil. É para escrever! Vem, meus filhos, elas estão prontas. Me assim fizeram. Léandro. Tomar um bonheir? Vem. É para guardar. Obrigado. Eu vou me fazer isso. Você vai no Brasil também? Eu não quero mais. Eu vou estar aqui. Vai. Certo. Eu não vou sair. Eu não vou sair. Eu vou sair. Eu não 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 vou sair. O que que é lá em cima? É lá no meu quarto É? É uma bagunça só Uma bagunça? Tá Pode ver? Vai Milena junto com o Dithyana pra tirar foto Pode ver Você pode tirar foto? Isso, vai junto Olha pra cá Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É de blusa do Thomas Não tira a blusa, aqui tá frio Não precisa tirar essa pata não, Luísa É? Tira a mão Ai, ai, ai Não pode tirar essa pata? Tá sujo o chão? Tá sujo o chão? Fica sujo o mamãe Não, ali é o quarto dele Tá sujo? É Não, ali é o quarto dele Tá sujo? Ali em cima também Tá sujo? Tudo? Não, não 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 É boné É É Ah, mas foi Não, não É boné É boné É boné É boné É boné Ele voa? Ele voa? Não De verdade Eu vou jogar Não, não Então, aqui tem outro Ixi Tem? Ixi 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 É igual? Não É um carrinho Ele voa Não voa não Aquela é que voa Nem tem o meu avião Tem só de propósito Grande propósito Tem avião de mentira Ixi Fala obrigado Depois abre Obrigado Depois você vê ele em casa Direitinho Esse aqui é o meu Esse é o meu herói Pra me acordar Vê se pode me acordar cedo Senão eu acordo Vê se pode me acordar cedo Se eu não me acorda Vê se pode me acordar cedo Cuidado Abre Hum, papai Outro dia foi meu nervo Sário, né? É Fala obrigado, Tudyce É, eu vou Não Mãe, outro dia foi meu nervo Sário Você esqueceu que Outro dia era meu nervo Sário Hum, olha Vamos levar Pera a pescada Que pesado é isso Mico, cuidado aí Você vai cair Pesado é Espera 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 Eu vou pegar Devagar Segura Eu vou chegar Ah Por que você não cai não Não tem Não tem Hum 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 Cuidado aí Oh Boa noite Oh Oh Boa Cuidado aí Nossa Vem no bolo, menino Oi Cadê o Tchê, chorando? Hum Ah, que feio Ai Feioso Chegou o celular da janela, hein, Tchê Só chora, só Né, mim? Papai, onde que eu ponho a mão? Tchau Mais a chave